Estiloso. Não, tem que ter. A pessoa tem que olhar em você e ver que você tá curtindo. Não pode ser que nem o baterista do Rock 13, não. Pelo amor de Deus. Os caras... Todo lugar que eu vou ver eles tocar... Os caras... Fala pro Rubens. Tira aquele baterista. Volta na banda. Pelo amor de Deus. Porque o cara toca assim. A noite inteira assim, cara. Vai tomar no cu. Não, porque às vezes eu tô fazendo a grana. E ele toca pra caralho. Você sabe que ele mora na frente da base lá. Ah, o Luiz. O Luiz Guilherme. Mas você não toca assim mesmo? Um, dois, três... O Luiz Guilherme. Isra Park. É um, dois, três, dois. Ai, 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 você me fez repensar Como eu gostei quando te beijei Não quero magoar Você e nem ninguém agora Só que o destino nos pegou esta peça E eu não sei o que pensar Tenho o que dizer Quero apenas cantar Pra você, todos são de escutar O que tenho a dizer Eu amo você É o que quero cantar Pode acreditar Você há de vencer Isso pra mim Pois você já escolheu Porque você vai ficar Este alguém não sou eu Não me importa Sempre serei seu lugar Me perdoe, mas o meu coração é que sei Sempre há de mudar E não posso mudar Sempre eu serei Deste gente Que não são Ei, está E só quero cantar Ei Eu não sei o que você vai ficar Eu não sei o que você vai ficar Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.